Música Minulinha vida! O momento a vela, quando cai o doador, eu mando a terra, A tracurada, o porto, 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 o porto. E quando pode cegar E se adiantar então Solta a porta e a luz acesa Ah, se dorme o sol em um menor E eu sinto que você me solta bem maior E eu sinto que você me solta bem maior E eu sinto que você me solta bem maior E eu sinto que você me solta bem maior E eu sinto que você me solta bem maior E eu sinto que você me solta bem maior E um palhaço bem não vá E eu sinto que você me solta bem maior E eu sinto que você me solta bem maior E um palhaço bem ganhado O balão provadivador não é nada O uísque aumenta a composição desse problema O balão provadivador não é nada O balão provadivador não é nada O balão provadivador não é nada O tempo eu me omorrando, no Brasil e no Atalhos retalhos sonhos da Entalhas quealagem fazê obruzzzzzzzzzz A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL